Música Bem-vindo, querido irmão, querida irmã, à série Santo do Dia. E aí neste episódio nós vamos falar sobre a história de Santo Antônio de Santana Galvão, que celebramos hoje e rezarmos também uma oração dedicada a ele. O brasileiro Antônio de Santana Galvão nasceu em 1739, em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Quando tinha 13 anos, Antônio foi enviado para estudar com os jesuítas. Desse modo, na sua vida, estava plantada a semente da vocação religiosa. Aos 21 anos, Antônio deixa os jesuítas e entra para a Ordem Franciscana, no Rio de Janeiro. Frei Galvão foi chamado Bandeirante de Cristo, porque tinha na alma grandeza e arrojo e fortaleza de um verdadeiro bandeirante. Renunciou a uma brilhante situação no mundo para servir a Jesus Cristo. Cheio do Espírito de caridade, não media sacrifícios para aliviar os sofrimentos alheios. Foi considerado santo mesmo já antes de sua morte. E agora, vamos rezar juntos uma oração dedicada a santo Frei Galvão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, vos louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos, por tudo o que fez e sofreu o vosso servo, Frei Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Encerramos por aqui este nosso episódio. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe este conteúdo em suas redes sociais e deixe nos comentários se você gostou de conhecer esta história. Para saber mais sobre esta e outras histórias de santos, acesse a 12.com barra santo do dia ou o aplicativo aparecida e fique por dentro de todas as datas relacionadas aos santos e as orações dedicadas a eles. Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do Padre Santo do Dia. Amém.